E aqui já se inicia também a gameplay de número 6 pro YouTube, beleza galera? Eu sou o Nóbrega, gameplay de número 6 aqui pro YouTube. Vamos continuando aqui que o bicho tá pegando, bora! Vamos dar uma olhada em volta, né, que nós somos desses, é ou não é? Ó, saída, irei embora, e aqui também, saída, irei embora, então vamos! Ok, não se preocupe, você já passou por isso antes. Galera, os gráficos assim tão impressionantes. Estamos jogando no Xbox Series S. Vamos ver atrás. Sempre acontece, às vezes, da gente ter que... vamos ver. Ó... Eu fiz um outro jogo que aconteceu muito isso, e você não ter que seguir em frente, você tem que voltar. Ó, direita, eu sempre vou pra direita nos jogos. Não vai ser diferente aqui. Ó, o quadriciclo lá do camaradinha lá. Tá, não consigo... Opa, consigo passar, não consigo passar. Vamos pra direita. Então, nós temos aqui abrir caminho. É assim que você vai passar por isso. Peraí, peraí. Aqui aparece remover. Aqui aparece abrir caminho. Não, eu acho que ali também abrir caminho, né? Tá. Cara, eu sempre vou pra direita. Vamos tentar. Entramos. A gente não consegue passar, não é isso? Então... Vamos ter que vir aqui também, da esquerda. Ó... Não, era da direita, felizmente. Uma porta aqui. Não. Direita. Aquela olhadinha pra trás. Eu pergunto o que está acontecendo agora. Nossa! Tudo igual. Olha, estão reduzindo as opções. Vamos lá do meio. Reduziram-se mais as opções. Vamos lá... De trás. Sempre atingirem o problema de novo. Claro. Parece que a gente voltou pro mesmo lugar aqui, né? Não tem que fugir dela. Memorial Plaza. Galera que tá no chat. Meu, muito obrigado aí. Bom dia pra vocês, beleza? Passem no nosso canal no YouTube aí. Tô deixando na descrição, ok? Deixa eu só fazer uma atualização aqui. Essa é a gameplay de número 6. No YouTube. Estamos na número... Na live número 3 aqui. Na Twitch. Parece que estamos num labirinto aqui. Parece que estamos num labirinto aqui. O bicho tá pegando. A gente não tá conseguindo encontrar a saída. Nada pra cá, né? Ah, tá. Eu vim daí. Me perdi aqui. Labirinto, né? Opa! Abri caminho. Assassinato do Denis. Lutou contra... Lutou contra. Atirou. Sem chance. E aí, aqui eu tenho... Abrir caminho aqui pra nossa esquerda. Não dá pra interagir, né? Não dá pra interagir, né? Eu só consigo ler, né? Isso? É. E... Aqui pra nossa direita e lá pra nossa esquerda. Vamos ver se dá pra ler alguma coisa aqui. Não. Vamos tentar sempre o da direita primeiro. Continua ali. Vamos tentar aqui, né? Cara, que... Aqui é o bar, né? Cara, que difícil... Essa parte aqui. Ninguém sabe o que essa cidade faz. O jukebox. Eu não preciso isso agora. Desligamos o jukebox. Bar. Ali a gente volta pra mesma sala, mas tem essa entrada aqui, ó. Relógio. Abrir caminho. Invasão. Que é a invasão da casa da Ana, né? Nós temos três relógios aqui pra abrir caminho. Invasão. Cara, vamos pro da esquerda dessa vez, vai. Aqui, quem são aqui? Ah. O Nick e a Ana... Ela disse, né? Que eles estavam juntos, né? Complicado, hein, galera? Complicado demais. O que é isso? O que é isso? Uma tartaruga? Não. O que é isso? A Joaninha? A filha do... Do Nick? A Fernanda. A mãe me falou o que aconteceu. Eu sei que ela sempre ativou pra te fazer amigos. Sim... Ela só nos preocupa que você finisse alone. Ela não quer que você fique desculpada. Ela é feliz? Não sempre. Eu não sempre estou feliz, também. Ser feliz não é tudo. Eu diria que é mais importante saber quem você quer ser, do que ser feliz. Aqui. Eu trouxe você algo. É tão claro. Aqui. Eu posso ver tudo ao mesmo tempo. Isso é o que dá a força. Ela não tem nada para esconder. Ela pode ver por aquilo que realmente é. E isso deixa ela ver tudo. Isso não é um erro. É um dono. Como uma super poder, sabe? Quando o mundo é uma chuva, você está calmo no centro. Uma tartaruga. Eu vi certo, hein? Agora, eu preciso ter uma real conversa comigo. Onde você está? Pesado, hein, galera? Pesado. Mas você viu o que ele falou no final, né? Quando o mundo... Quando o mundo estiver em tempestade, fique no centro dela. Calmo no centro dela, não foi isso? Onde seria o centro da tempestade? Seria aqui. Sam! 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 Come with me! Follow me! Será que é aquele ali? Ah, tem outro aqui, né? Cadê? Será que eu tenho que ficar parado aqui? Como ele disse pra Joaninha, ou eu tenho que ir atrás de algum deles? Deixa eu ver se aqui seria o centro. Vamos ouvir. Sam, where are you? Sam... Sam, where are you? Sam, where are you? Sam? Sam! Sam, where are you? Sam, 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 where are you? Sam, 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 where are you? Sam, 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 where are you? Sam, 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 where are you? Sam, 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 where are you? Vamos ver, tá, eu tentei sair da área pra ver o que iria acontecer, tá? Vamos ver quantos sobraram aqui, um, dois, você vê, aquele ali fica consistente, ele não some, sumiu, esse já é um holograma de cara, será que é esse? Tá bem consistente, ele não parece um holograma, né? Ó, não parece um holograma aquele ali, passamos pelo espelho Cara, que louco isso aqui, que louco A Ana tá ali, né? O Sam tá preocupado pra caramba Cara, e agora? Vamos aqui, seria isso? Ele, Nick Doido, cara Que doido isso aqui, galera, que doido Olha o Nick aí A Joaninha ali no centro Eu não tenho muitos amigos 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 Ninguém no school fala com mim É não você, Bug É essa cidade É Ana É isso, e eu não posso ficar Não, 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 é minha culpa Eu sei, mas eu ainda tenho que ir É não verdadeira Eu entendo, mas É não verdadeira Eu acho que você finalmente ganhou por uma vez É horrível, hein, cara Sam Sam Put that away Come on You don't wanna marry me And what makes you so great What makes you think you can turn me down Oh, Sam It's not like that You know that I thought That's what we were supposed to do I'm sorry I just I just wanted to fix things Sam Sobrou a primeira cena que a gente foi Vamos ver Vamos ver esse aqui, né Ah, já tinha feito esse Acho que logo no início, né Então Sobrou Esse Everyone in town hates me I think Ana hates me I think I hate I have to get away from this place Or I'm gonna die here Inside, at least I get it Just know I've always got your back No matter where you go Acertei I know you don't want to talk about it But he's your son I'm going to doze empará, cara Você é louco Esse jogo tá doido I know the real you is here The rest are just illusions I have to focus Preciso descobrir Qual que é real, né Será que é esse aqui, cara Ah, não, é você Nossa, errei as três primeiras Focado 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 O que é isso? O que é isso? Ué? Aí você... Tá, eu tenho que voltar ao normal aqui. Então tá, vamos aqui, ó. Não. Ah, não, né? Cara, que doido isso, que doido. Tá, ali ele tá abaixado, tá embaixo dele ali, tá vendo, ó? Ali ele tá pensativo, na parte de baixo. Aqui ele tá fazendo... Nesses dois casos, três casos, ele tá fazendo a mesma coisa, né? Será que, cara, é esse aqui? Ele tá... gestos diferentes... Igual... Diferente... Diferente... Aqui que ele tá igual... Não... Tá chamando, né, ó. Cara, você tem que usar muito o seu... A sua parte de intuição aqui. Muito, muito. Eu sei que você não quer falar sobre ele, mas ele é seu filho. Eu disse que essa conversa foi terminada. Ele não tem um bom tempo na escola. Ele tem problemas socializando. Ah, o que isso até significa? Ele tá tendo algum problema fazendo amigos, é tudo. Ele tá sempre falando com ele. Com seu amigo imaginário. Eu tinha uma de sua idade. Sim, você tinha amigos reales. Ele fala com ele mais do que ele fala com outras pessoas. Nós devemos considerar o que o professor mencionou. Ele não precisa de clases remédios. Eles só querem colocar adesivos nisso. E não... É um menino? É uma menina? Você poderia ser bom para ele. Meu filho não seria em algum lugar de cotação. Ué. Você estava lá quando ninguém era. E você já estive lá por todos os tempos que eu já peço. Ué. Estranho isso aqui, cara. Estou pronto. E a gente já está, olha. Já consegue comandar ele. Vamos olhar atrás. Atrás nada. Não consegue correr também, tá? Mas consegue andar um pouquinho mais rápido, olha. Está subindo. Parece que estão subindo, olha. Cara, os gráficos estão impressionantes. Estamos jogando no Xbox Series S, tá bom? Só lembrando. E talvez na Twitch caia um pouco a parte de qualidade aí. Todo mundo fala isso, né? Mas eu estou tentando renderizar os vídeos quando está chegando no YouTube para ficar melhor. Olha, aqui só tem esse espelho. Então, cutscene. Trilha sonora também, ótima. Perfeita. Vamos ver aqui o que vai acontecer por aqui, né? Olha aí, lili. Hey, 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 hey. Humilde ele, né? Estou tentando. Estou tentando? Estou fazendo o meu melhor com o que eu tenho. Eu diria que nós tivemos uma boa coisa a ir. Foi difícil, mas você fez compromissos. Você adaptou para outras pessoas. Não era bom se sentir acertado? Não me sinto eu mesmo sempre. Nós tivemos nossos momentos, mas eles nunca se sentem autênticos. Eu entendi por que você sentiu que você sentiu que você sentiu que você sentiu. O dois-halos do seu mundo, eles não se misturam. Tem Sam, o bem-adjustado humano. E tem Sam, o deprimido, verdadeiro-obsessante misanthrope. Quem não percebe que realidade é um subjetivo. Não sei se consigo fazer isso. Não sei se consigo fazer isso. O que é o mundo? Tudo tem um preço. Olha, você tem me ajudando por um tempo muito tempo. Até hoje, sem você, eu ainda estaria perdido em minha própria panique. Bem, provavelmente, isso é meio que o caso agora. Mas nós sabemos que eu não posso ser dividido em duas direções. Eu tenho que escolher a caminho. Eu tenho que escolher a minha família. Eu tenho que escolher a sociedade. Eu tenho que ser feliz. Eu deixo as coisas, aceita as expectativas de outras. Eu não deixo de contender para alguém de outra. Ou eu continuo procurando a verdade que não exista e deixe todos os outros atrás. Mas eu vejo o mundo para o que é, ser capaz de fazer a diferença, não importa o que é. Não importa o que é. Não importa o que é. É tempo. Escolher ele, escolher palácio mental. Cara, eu vou escolher ele. Eu peguei muito tempo para fazer a minha família tão miserável. Eu tive o suficiente. Você só tem que cuidar mais sobre as pessoas ao redor de você. E menos sobre tudo mais. Eu sei. Eu estou prontos. É isso aí, hein? Caraca, velho. O jogo está ficando muito bom. Estou começando a curtir esse tipo de jogo com narrativas. Coisa que eu não gostava. Muito bom. Muito bom mesmo. Vamos ver o que nos aguarda. Olha que imagem impressionante. 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 Ana provavelmente foi fora depois do que o Dickie deixou aqui. Você não pode deixar ela estar lá em casa. Eu sei, mas ela precisava ser cuidadoso. Eu concordo. Corre, Sam. Corre, Sam. Não recepção de cego. Se tudo isso acontece, nós estamos em nosso próprio. Vamos ver aqui o que atualizou de objetivo. Fale com a Ana. A Ana está por aqui, é isso mesmo? Então a Ana vai estar no mirante aqui, será? Cara, aqui na verdade é onde tudo começou. O jogo começou nessa parte aqui. Eu preciso estar cuidadoso. Está à noite agora, está vendo? Não vejo ninguém por aqui. Olha a cidade à noite, cara. Que linda. Não dá para interagir com as placas dessa vez. Dá? Dá. A Ana chegou. Tem sido muito difícil lidar. Vamos nos focar aqui. Tem sido muito difícil. Fico feliz de você estar aqui. Ana, qualquer coisa que aconteça, eu estou muito feliz que alguém está aqui comigo. Sam, nós podemos ficar tudo saque quando isso está terminado. Agora nós precisamos esses dados. Eu não posso encontrar eles em qualquer lugar. Ok. Dickey disse onde o dedo foi? Ele não. Nós temos que continuar procurando. Você já foi através dessa parte? Eu estou procurando em todos os lugares. Então, até agora, o que eu encontrei é um monte de goma embaixo da mesa. Declin poderia estar aqui em qualquer momento. Vamos rapidamente. Vamos procurar. Tá, vamos procurar. E aqui? Será que tem alguma coisa? O dedo não parece estar aqui. Muito exposto. Ok. Vamos ver. Encontre as provas. Comida, talvez, onde a gente coloca a comida? Onde ele falou que deixou um sanduíche por mais de uma semana, parece, né? Se não me engano, logo no iniciozinho. Aqui daria, hein? Provavelmente é muito pesado, até para alguém como o Dickey. Acabou. Achamos, não é mesmo? Deixa eu ver. Com isso? Cara, está muito tranquilo aqui, hein? Vamos poder colocar o Declin behind bars e clear your name. Come on. Hold it there, boss. Haha. Now, you two just relax. We're here for the same reasons. Now, all you have to do is give me what you found in that there lockbox. You... How could you look everyone in the eye and lie to them? You went to his wake? You drank with his friends. Yeah, it was harder than you think. Por que matou o Nick? Tell me what happened with Nick. Why did you kill him? Same thing that happened to you. He saw an opening and jumped in it. He started asking questions, never actually thought he'd find answers. But he did. And then he kept playing with fire, so he got burned. So that's it. You killed him because he did his job. Don't start thinking I enjoyed doing it. It just had to be done. It was just the same as with that drunk fool Dennis. All I wanted was to see how much he knew and get him to keep his mouth shut. Turns out he knew more than he should have. It doesn't have to end the same way this time. There's always another option. Almost sounds like you're wising up some, Higgs. Doesn't look like you're willing to take the same fall from two years ago. Fuck that common good shit, right? As pessoas confiavam em você. Você é só mais um criminoso. As pessoas confiavam em você. You know when a bass was best. People counted on you. Don't even try to give me that. I've given enough to those two-faced hypocrites. Everybody's happy to shake my hand and say how grateful they are. But as soon as you turn around, they'll stab you in the back. And eventually I realized that's how people are. The only thing left is to adapt. Help keep a lid on things. And if someone's got profit, might as well be me. Nick and Dennis? That part wasn't supposed to happen. But here we are. And I'm done leaving behind loose heads. Anna's gonna try something. Apelar para a humanidade, dar um passo à frente, gritar para distraí-lo. Cara, eu acho que... Dá um grito para distraí-lo. Declin, escute-me. Pense no que você está fazendo. Isso é o que você quer? Você matou Nick. Você matou Dennis. Você está correndo o rango de droga em Basswood. Seis que você pudesse abandonar a morte. Mas você tinha que se arreglar de novo. Agora eu tenho dois testigos para lidar com você. Obrigado a você. Isso é ruim. Be careful. Cada palavra vai ser de novo. Você tem que baixar seu guardo long enough para você e Ana a sua mão de baixo. Vai ser difícil. Mas lembre-se, eu estou com você. Cada palavra de caminho. Diga-me exatamente por que eu não deveria matar os dois de vocês aqui. Não combina com você. Não seria bom para você. Só queríamos a verdade. Nós não somos seus inimigos, Declin. Nós queríamos a verdade e nós temos. Não significa que nós desejamos usar isso. Nós todos podíamos esquecer disso. Sim, dois jornalistas não usam as evidências que eles encontram? Não nos dizem ninguém? Seria mais fácil de nos deixar. Nós devemos ficar quietos. Bem, isso eu realmente posso acreditar. Olha, eu não quero fazer isso. Mas eu prometo, isso não é pessoal. Pergunta para ele, então. Pergunta para ele, então. Para cobrir a toda a história. Se ele acha que você vai chegar no caminho, ele não hesita para pegar aquele trigo. O Dick te denunciaria? Vão perceber que morrermos. Você não tem que matar a gente. Vão perceber que morremos. Três pessoas que se derrubam no mesmo dia é boundo para atrair a atenção. Você é um copo, Declin. Você sabe que os próximos estrangeiros na cidade serão os fãs. Eu poderia fazer você desaparecer. Descobrar seus corpos em algum lugar. Ninguém vai saber. Vamos, Declin. Nós falamos com pessoas. Faltamos com os líderes. E se nós apenas irmos perdendo, Walter Bess, as pessoas que nos conhecem, vão perguntar as perguntas. Você acha que você pode simplesmente ir embora. Vá, vá, vá. Dê-me como isso aconteceu. Se entregue, compre o nosso silêncio, pegue as provas e vá embora. Se entregue. Você sabe que isso só termina em uma de duas maneiras. Se escolha o certo ponto, Declin. Passem sua arma e se torne em. Eu estou em um pouco mais perto de se torne em. Eu gostaria de colocar um pedaço em minha cabeça. Mas vamos imaginar que eu vou pegar a evidência e deixe você ir. Não vou repetir o mesmo erro. A Ana está se aproximando, cara. Olha isso. Eu acho que você é a pessoa que tirou a polícia sobre o corpo de Denis. Mesmo que aquele homem peguei um grande objetivo em sua frente, eu tenho certeza disso. Mas o matar de você é mais problema do que é o custo. Você está certo sobre isso. Então, por que você apenas me enviar a evidência, Ana? Você não vai se arrepender. Ana, pega ele. Assim é melhor para todos. Ana, pega ele. Fazer o que? Oh! Oh, shit! Caraca, velha. Hum! Ele ia sacando outra arma. Putz, ela tomou aqui do lado esquerdo, né, cara? Será que funciona esse telefone? Cara, tem que tomar a decisão. A Ana estava mais próxima dele. Ana, você me ouve? Eu preciso que você fique comigo. Eu preciso que... Será? Eu não acredito. Temos que tomar decisões aqui, né, galera? Então, assim... Tem jeito. Será que a Ana morreu mesmo? Acho que morreu, né, cara? Pela cara que ele fez. Olha lá. Com certeza ela morreu. Ah, tomei a decisão. Todos aqui... Tem que tomar a decisão. Eu não posso evitar. Tem que tomar a decisão. Dickey's statement também co-operates com a sua testemuny. Não as regras vão ser fechadas contra você. É claro, a defesa. É ainda difícil acreditar que um homem que eu confio estava correndo em uma droga aqui. Ela está preocupada com sua re-election chance de ser a sheriff. Ela está jogando a clean-up para toda a força de polícia agora. Antes de você responder, lembre-se sempre bom ter uma polícia de um amigo como amigo. Não se culpe. Isso não pode se repetir. Não se culpe. Não se culpe. Ok. Então, cara, que pena que a Ana acabou morrendo, né, cara? Que coisa, hein? Onde que é o que está... Aqui, chegamos. Como está se sentindo? Eu não sei. Eu acho que eu não tinha dado a Ana uma hora de ter uma hora. Ela não queria ser a step-mãe e eu não queria ser a step-daughter. Agora... Eu não sei. Eu não sei se pode ter sido ok. Eu estou feliz que você encontrou o que aconteceu com meu pai. Você foi certo com o dinheiro. Eu vou te dar isso. Abraçar ela. É claro que não. É claro que não. Você não fez a Declan fazer essas coisas ruins. Mas... Mas... Mas nada. Não é a sua culpa. Sam. É claro que ela só se descanse. Eu não sei como se acesse a essa garota. Foi difícil antes, mas agora... Ela está completamente descançando me. Ela ainda está tentando ver a tudo que aconteceu. Ela está passando muito. Talvez Basswood não é o lugar mais certo para ela. Você não entende. Não é tão fácil de ir embora. Kathy, eu não estou aqui para julgar. Eu só quero te ajudar. Eu sei. Eu sei. Desculpa. Eu só estou lidando com muito há pouco. Você sempre conseguiu conseguir a Joan falar com você. Qualquer advogado? Agora, Sam. Nós temos que ser muito cuidadosos sobre isso. Kathy já está no fim. A Joan percebeu que a sua mãe está sobrevendo os atendimentos. Mas nós não podemos apenas pôr a porta e confrontá-la diretamente. Joan está preocupada com você. O que é que eu estou lindos? A Joan está lindos pois ela sente que você não está sempre. Você acha que você não se vê ela. E me disse que às vezes você não vê ela. Não há nada contra ela. Eu tenho apenas curto eu e eu peito suave. E eu peito meu costaço. Ela disse que não foi apenas isso. Ela percebeu que bem que ela já me engano. É a única maneira que eu consigo lidar com minha costa. E isso me ajuda com outras coisas. Olha, eu não posso imaginar como difícil é criar um filho por si mesmo, mas eu não quero ver Joan se separar do último parente que ela tem. Oh Deus, eu... 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 eu não percebi que isso foi tão ruim. Você está certo, eu preciso de ajuda. Sam, eu poderia... eu poderia... eu poder te ajudar a procurar Joan todos agora e depois? Ela precisa das pessoas que ela ama perto dela agora. Sempre. Eu gostaria de... eu consigo ir melhor com ela do que a maioria dos adultos. Eu apenas... eu pensei que eu poderia fazer isso só. Eu estou aqui para me ajudar de qualquer forma que eu puder. Obrigada. E se você realmente precisar, conheça sua família. Eu preciso falar com minha filha. Ei, eu estou muito desculpa sobre isso, Ana. Eu acho que vocês olham por habitantes. Eu talvez não esteja pela luz antes da dúvida. Deixa eu começar aí. Eu posso ter um foco mahdollista para me ajudar a ter dentro de mim. Mas eu também... eu sei que não é parecido. Eu estou aqui. Eu não vou deixar todas essas fãs... Isso deveria ser eu, eu me desculpe. Eu sou eu, eu sou eu. Ele prometeu que você mantê-la segura. Ele tem muita rage em ele. Está teando-a em ele. Talvez só deixe-a tirar isso de você. Eu sabia que ela estava em pera. Você pôs-a sempre a cabeça, mas eu confio em você. Eu acho que você mantê-la segura. Você pensou que você cuidou, mas você não. Ela está morta, e eu ainda estou aqui. Algo. 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 Você fez tudo que você pudesse. Eu estou feliz que ela não está no home. Sam... Você tem que ver quem sabe o que é que eu vou fazer. Ele precisa saber que as pessoas que mataram a sua filha foram culpadas. Ele precisa ouvir de você que tudo isso está terminando. Ana fez o que ela pensou era certo. E ela fez a diferença. Isso é o que ela sempre falava, mesmo quando era criança. Ana? Ana foi... Ela foi... You spent your whole life devoted to them. Yet they fail you when you need them the most. I miss her. I miss her. And, uh... And I don't think I have anything else. You should say something. Let people know you're grieving with them. You don't have to suffer alone. You're here for you and you're here for them. I'm going to find them. Ela tinha um coração bom. Ela adorava as pessoas. Vamos honrá-la em comunidade. Vamos. Boa noite, Ana. Você será perdido. Boa noite. Boa noite. Ela gostou disso. Boa noite. 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 é a minha primeira série que eu finalizo ela inteira aqui na Twitch, que faz só uma semana que a gente tá na Twitch, tá? E eu gostaria de agradecer bastante a galera que tá seguindo a gente aí, nós já temos bastante seguidores aqui na Twitch agradecer a galera do YouTube, que tá sempre vendo nossos jogos, as nossas séries aí, beleza? E é isso aí galera, olha só tanto pra quem fica aqui na Twitch quanto pra quem fica aqui pelo YouTube eu gostaria que vocês fizessem o seguinte quem tá no YouTube, ativa o sininho, se inscreve no canal, compartilha com os amigos que é isso que ajuda a trazer conteúdo de qualidade sempre, como esse que a gente trouxe aqui pra vocês aqui beleza? E é isso aí meus agradecimentos, o jogo foi muito bom adorei finalizar mais esse game aqui pro canal, beleza? Galera, como vocês já sabem ou pra quem não sabe, eu sou o Nóbrega e vou ficando por aqui e sempre estamos jogando alguma coisa, vamos trazer muito conteúdo, tanto na Twitch quanto no nosso canal no YouTube beleza? Galera fui, vou ficando por aqui até a próxima tem né ó ó ó ó ó ó ó Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto